O Ovo está de volta, promete proteção aos camponeses, trajes coloridos, o povo alegre e o alcaide zangado, os nobres descontentes. E lembrem-se, meus caros, não tenham vergonha de serem pobres nem de se vestirem mal. E lembrem-se, meus caros, não tenham vergonha de serem pobres nem de se vestir.